Olá pessoal, boa noite. Hoje começando um pouquinho mais tarde, são 18h48, então terça-feira dia 11 de junho. Vamos olhar aqui, tirar do intraday, né? Gráfico diário do nosso EWZ, um dia de fortíssima queda, tá? Eu não entendi hoje, o EWZ caiu 2,66 e o BR-20 subiu, tá? Depois a gente vai olhar no profit, aqui ó, essa eu não entendi não, tá? Eu não sei se teve alguma mudança, então o EWZ já perdeu o suporte, tá numa situação bem delicada, abriu um gap de baixa, caiu 2,66, tá? E nossa venda foi lá em cima, ó, linda, linda aqui, ó, vamos ver quanto é que tá de lucro. Venda super alertada aí por mim, setup 9,2, perdeu a mínima, venda, ó, 6%, tá? Tendência de baixa, linda, perdeu o canal. É, vamos lá, petróleo, depois a gente olha o BR-20, petróleo nada demais, tá? O brand light, minério de ferro segue caindo, nossa vendinha também, show de bola, ó. Lucrinho aí na mínima de ontem, de hoje, de madrugada, 5%, minério fraco. O dólar ativou aquela barra elefante no avião, mas não tô sentindo muita disposição não, tá? Tá deixando sombra superior, não tá tendo muito afastamento, tô achando meio travado, tá? O Bitcoin caiu forte, né? Perdeu a média de 21. Eu falei que tava tendo uma divergência de volume, né, entre esses topos e esses, ó, volume caiu bastante. Do Bitcoin, divergência de volume, poderosa, hein, poderosa, tá? O Bitcoin subiu sem fazer volume esses últimos meses, esse último mês, tá? Eu não gosto disso, mas é divergência, né? O índice VIX salta forte de 10%, aproximadamente, bateu na 80, entrou uma vendinha, deixou uma chute em star, ó. Deixou uma chute em star pra amanhã, tá? Se perder essa mínima na 80, na suquita, né, média de suquita, vendo, tá? Pra tentar vir fechar o gap. Olha que estranho, ó, deixou um candle feio, né, um, qual o nome desse candle? É o, vai, martelo invertido, né, deixou uma tela invertido e uma chute em star. É o mesmo candle, só que em posições diferentes, né, de aprendi isso quando estuda. Então, quando ele tá no fundo, ele é chamado de martelo invertido, ele tem viés autista, tá? Quando ele tá no topo, ele é chamado de chute em star ou estrela cadente, tem viés baixista. Sempre lembrando que o candle de reversão, ele não reverte tendência, tá? Qual a ideia do candle de reversão? Reverter, movimento. Então, tem movimento pra cima. Aparece um candle de reversão aqui, ó. Ele pode reverter pra baixo ou lateralmente. Reverteu? Reverteu, ó. Não continuou subindo, tá? Esse é o candle de reversão, beleza? De topo. E o candle de reversão de fundo é o contrário, ó. Cai, aí tem o candle aqui, ele vai reverter ou pra cima ou lateral, tá? Por quê? Para de cair. Mas qual é a ideia? Essa reversão não é que vai entrar em tendência de alta, vai subir indefinidamente. É um repique pra depois voltar a cair, tá? A ideia é essa, na maioria das vezes. Tudo bem? O nosso EWZ eu já falei. Achei estranho aí. Quem souber, por favor, comenta aí. Porque eu não entendi essa não, tá? Deixa eu ver se teve algum feriado. Sexta. Ih, caramba. Tá faltando um candle. Sexta. Tá vendo? Dia sete. O de ontem. Ah, não. Tá aqui embaixo. É que sumiu. Dez. Tá certo, porra. Tô maluco. Cara, essa eu não entendi, não. Eu nunca vi isso, cara. Um subiu, outro caiu. Mas vamos lá. É, o Dow Jones. Chegou a cair forte nossa venda, ó. Nossa vendinha linda, linda. Ontem, entrada ontem, ó. Chegou a dar 0,81. Chegou numa zona de suporte, entrou força compradora. Não tem nada aí, tá? Tá muita briga, né? Tá bem difícil. O SP500 foi embora. Agora ativou, ó, 9,3, tá? Que eu alertei pra vocês, né? Final de semana eu alertei. Abaixou o gatilho ontem, que ontem eu não analisei mercado internacional. Aí ativou o Metstop, é onde? Aqui embaixo, ó. Romperam o topo histórico. O maior fechamento do índice SP500 na história dele, tá? Foi hoje. 5.375,31. Lindo, lindo, lindo. E o Nasdaq também, maior fechamento da história do índice Nasdaq. Setup 9.3 de livro. Vídeo de sábado eu também falei pra vocês. Armou aqui. Ontem eu não fiz análise dos índices mundiais. Abaixa, senão eu teria falido. Abaixa o gatilho e foi. Igual a gente fez aqui, ó. E o nosso tradezinho lá de baixo tá indo, ó. Nosso martelo, ó. 3,30, tá? O índice Futs, a Europa já tá fraca, tá? O índice Futs, olha a nossa vendinha. Olha a nossa vendinha, coisa linda, Palex. Oh, meu Deus. Dá pra operar tudo isso, cara. É só abrir conta nessas corretoras de Forex. 1,72 de lucro, tá? Pivô de baixa, ativou o pivô de baixa. Agora você pode calcular uma expansão ou extensão, tá? Ou uma projeção, alternada ou simples. Alternada é quando você pega daqui, solta aqui. A simples, né? E alternada é quando você vem aqui, vem aqui, vem aqui e solta, tá? Não vou fazer porque esse programinha é meio chato. O Dax também, alemão, tá feinho. Querendo perder suporte, mas ainda não perdeu. Só violou. Paris. O que eu falei de Paris ontem no Instagram? Lembra? Eu fiz um videozinho no Instagram. Ele já tava aqui, ó. Eu falei, ó. Tava subindo. Eu falei, ó. É um repique pra chegar perto da 9. Aqui é 9. E zona D, resistência. Aí. Olha o que fez hoje. Já detonou, né? Tá? Bela venda aí. Na perda dessa mínima, ok? Ou no intraday, né? Quem pegou no intraday se deu bem, tá? Tá tendo problema lá na França, né? Olha lá. Suíça. Correção normal por enquanto. Bateu na 21. Zona de suporte. Topos anteriores. Beleza. A 9 virou pra baixo. Então desarmou o setup 9.2, tá? Armou o PC. Milão também perdendo suporte. Fechou abaixo da zona de suporte. Mas ainda não tem um certo distanciamento. A 80 deu uma seguradinha. Espanha é forte. Queda também. Mas ainda tá acima da zona de suporte. Deixou um candle bonito. Se perder a mínima, amanhã é venda, tá? México. Feio também. Nossa vendinha, né? Lá, ó. Bonita também. Ó. Tá indo. 2,5 de lucro já, tá? Tudo dando certo. Tá vendo, pessoal? A maioria dos trades aí. 90% aí. Tá dando certo, hein? Ok? Oi, Bovespa. Hoje é repique. Fajuto. Depois eu analiso no próprio. Nikkei. Ó. Minha setinha. Né? Agora é aqui, né? Ajusta, ó. Ajusta pra Alex aqui, ó. Se romper aí dá pra ir. Mas tá muito travado. Não gosto de Nikkei. Nikkei parece a Vale, né? Cheio de gap, tá vendo? Por quê? Porque o mercado dos Estados Unidos fecha às 17 horas. E o Nikkei só abre, acho que, 11 horas, meia-noite. Então ele replica o que acontece nos Estados Unidos, né? Então vai ter sempre gap. É igual a Vale faz com minério de ferro, tá? Apeta que não tem muito gap, engraçado, com o petróleo. O petróleo é mais tranquilo também, né? O Hansen ativando aí, ó. O oco, né? O ombro, cabeça o ombro. Aqui foi o PC de venda, tá? O stop tá aqui em cima. Xangai também, esporte criado aí, ó. Nossa vendinha lá no alto, ó. Linda, linda. Pro back na 9. Perdeu mínima venda. Outro 3 de alertar. Tudo alertado tá dando certo, ó. Ó, coisinha, ó. 3%. Perdeu LTA. Índia. Porra, Índia recuperou tudo. Falando que notícia tem efeito curto. O que que eu falei pra vocês? Notícia tem efeito curto, ó. Tá? Papel tava rompendo um topo histórico. De repente sai a notícia, ó. Recuperou tudo. Voltou lá, só que voltou esticado. Tem que dar uma travadinha agora, tá? Coreia. Feio demais, tá? Feio demais. Passa, então. Rússia. Venda também correndo, ó. Venda de PC. A venda do 9.2 foi estopado, tá? Essa vendinha aqui, ó. Nesse queno verde. Já a venda no queno verde grandão, né? Que veio na 21 ponderada. Essa tá correndo. O índice merval. Ontem deu entrada aí, ó. Ontem deu entrada. PC, né? Vamos ver o lucro. O estop é pequenininho, ó. 3% de lucro. Coloca o estop aqui embaixo. E hoje voltou. Opa! O que que tem aí? Olha aí. Ombro, cabeça, ombro. Ombro esquerdo. Cabeçorra. E possível o ombro direito. Possível. Só vai confirmar se perder aqui, tá? Eu acredito que vem, hein? Eu acredito que vai vir, hein? Vamos ficar de olho, cara. Perdeu aqui. Tem espaço pra cair. Tá? Merval. Mas tá muito forte. Cuidado. Semanal tá tranquilo. Ouro. Zero a zero. Tá? Deixou uma vendinha pra amanhã, tá? Ouro, ó. Tá vendo? Ele fez um pullbackzinho fraco. Volume fraco. Se perder essa mínima amanhã. Boas chances de já perder esse suporte de jogar ali embaixo. A prata também, ó. Beleza? Barra, elefante, gift. Ativando um gift, ativando um gift, a prata. Stop aqui em cima, ó. Coloca um pouquinho acima da 9. O gás natural foi embora. Coisa linda lá, meu filho. O PCzinho aqui, rompeu. Tá indo buscar meu último alvo lá, tá? Último não, penúltimo. Os títulos dos Estados Unidos. Feios. Travados. Da 20. Tá vendo? O PC de venda, né? Acionou. E o título brasileiro tá aí, ó. Rompeu, deixou uma chute star e tá fazendo um movimento de correção, tá? É isso. Saiu. Vamos olhar aqui, então. Agora, a Bolsa Brasileira. Rapidinho. Deixa eu só ajustar a janela aqui. Abaixar aqui o negócio. Ver se tá certinho. Tá. Vamos lá. IBOV. IBOV, zona de LTB. LTB não. LTB aqui em cima. Aqui é linha de retorno. Zona de suporte. Entrando no movimento de reação. Tem esse topinho aqui também, ó. Tá vendo, ó. Se você quiser trazer aqui, ó. Esse aqui, aliás, ó. Volume fraco. Repique fraquinho, tá? Por enquanto. Nada a fazer. O Dow Jones já falei, ó. Recuperou. Deixou esse queno. Mas não vejo nada demais por enquanto, não, tá? Só se romper aqui. Eu tô falando que lá... Se lá rompeu, aqui vai romper também. Pode quase ter certeza, tá? Então, quem quiser tentar uma comprinha nesse rompimento aqui. Tem um espacinho até o TH aí de 2,5%. É, o nosso índice futuro, fraco, 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 ó. Repique, hoje foi o último dia, eu acho, né? Ativo data de vencimento amanhã. Também a 12 do 6, ó. Muito fraquinho. Ontem eu mostrei o quê? Lembra? Aqui. Se rompesse aqui, era a compra. Não falei, ó. Olha lá. Rompeu, tá? Uma comprinha. Aqui, ó. Mas não andou muito, não, tá? Bem... Bem devagar o índice. Bem feio. Travadaço, né? Deixa eu ver o 15 minutos. Ah, deu uma barra elefante no 15, né? Ó, barra elefante. Ativou. O stop você coloca aqui embaixo, ó. Ih, tem um lucrinho aí de 660 pontos. Não teve nada. É muito fraco o mercado. Teve um PCzinho aqui também bonito na linha d'água, ó. Com 21. Bateu na... Na 200, 550 pontos. Depois não teve mais nada, tá? Ó o volume ridículo. Vamos ver WDO. WDO continua forte, ó. Ele tenta cair, mas o pessoal levanta. Tenta cair e o pessoal levanta, tá? Mas ainda não teve um candle de convicção autista nesse rompimento. O DI tem que corrigir um pouquinho mais até essa 9, pelo menos. Ou a 9 encostar. Amanhã a 9 vai estar mais aqui em cima. Ó. DI também interessante. Numa zona de resistência. Três topinhos se passar caminho livre pra bus bem altos, hein? Tá? O BitFood, feio. Nada a fazer. O Milhão. Também não vejo nada nesse prazo. Cafézão. Correção normal pra 21 pra armar PC. Só que eu não gosto porque esse topo tá do lado desse, tá? Já tá mostrando fraqueza. O ideal era que esse topo tivesse rompido aqui. Aí a correção vinha na 21. O boi gordo bateu na 21, segurou, ó. Isso que eu não quis entrar. O que que eu falei ontem desse 9.1 e barra elefante? Não falei que era perigoso? Né? Não é um movimento muito legal. Tem a média de 200, tem a média de 80. Tem os fundos anteriores, né? Então, cara, eu não gosto de entrar nesse 9.1 assim não, tá? Segurou legal aí. E a soja tá feia, tá? Esse trade tá correndo ainda. Stop tá aqui em cima. Se perder essa zona aqui, deve tentar uma vendinha. O BR20 subiu, ó. Tá vendo? E o EWZ caiu. Muito estranho. Eu não sei se é erro. Tá? Ou teve algum ajuste. E eu tô por fora, tá? Eles são bem parecidos, né? Olha lá. Ativou a máxima, mas nem andou. Ficou parado o BR20, ó. No 15 minutos, olha lá. Totalmente such and destroy. Bem estranho, hein? Tomara que amanhã ele não caia pra se igualar ao outro, né? Aí não dá. Vamos ver. Petro. Petro feia. Na 21 ainda, nada a fazer. Volume fraquíssimo. Um candle sem volatilidade alguma. Vale. Vale foi. Bateu na zona de suporte, ó. Segurou. Deixou um candlezinho. Mas não gole esse candle. Amém? YouTube reagiu. Não vejo nada de mais. Sem volume. volume frio, alta, de 4%, mas repique pra 21. Ó. Aparece a média aqui, ó. Vamos ver a ponderada se já chegou. Ó, a ponderada já chegou. Cuidado amanhã, hein? Susb. Susb. Susb ainda tá com o PCzinho, ó. Vai levantar o gatilho. Tá, 21 tá caindo. 400 chegou também. Bicá. BBAS feíssima, feíssima. Mas se entrar um volume bom e um candle de força rompe a CLTB. Vamos ficar atentos. Entradinha na superação dessa máxima aqui. 27,73, tá? Possibilidade. B3 continua fraca. Nada de mais. Um Harami feio. Bipac também. Haramizinho, ó. De fundo. Ó. Harami é gravidez em japonês, tá? Aqui se romper é um fundinho duplo meio feio, mas... Né? Quem sabe? BBDC segue fraquíssimo. Fraquíssimo. Ambevinha caindo, né? Segue. Emiglu subiu forte hoje. Os gring comprando Emiglu, hein? Eu já tô percebendo o gring comprando Emiglu há um bom tempo nessa queda. Eu não sei se eles estão comprando em posição vendida. Acho que é mais provável, tá? Estão comprando bastante, hein? Hoje eles arrebentaram. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Vários dias que eu tô olhando é gring comprando, tá? Olha lá. Meru, JP Morgan. Morre o BS. Deve ser posição vendida. Elete. Nada demais. Fraquíssimo, Elete, né? Embry. Embry pra mim já deu, tá? Já deu pra mim. Mas dá pra ir mais. Mas pode fazer um topo duplo aqui também, ó. E perder essa região aqui complica, hein? Colocar uma setinha aqui, tá? Ó. Possibilidade de topo duplo. Igual aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó. Ó que vendão. Ó o vendão lá, ó. 17%, tá vendo? Mesma coisa, hein? Ó. Só que nem sempre repete o passado. Itaúsa feio, nada. Renta car. Segue a vendinha aqui, ó. 9,3. Vamos lá. Vamos descer, vamos descer. Muito feio a bolsa, tá? Nem vou comentar essas coisas aí, não. Vamos ver aqui que subiu. Cash. Cash subiu forte hoje. Um power breakout, né? Tá? 9 em contra 21. Marca os dois títulos da lateralização. Pode colocar aqui também, ó. Rompeu, compra, lucro de 11,60. Power breakout, tá? Tinha feito um movimento de alta muito forte aqui. Corrigiu na 21. Ativou um PC aqui, ó. E foi também. 15%, tá? Entrou volume. Volume em forma de U é o power breakout, né? Aqui, ó. Em forma de U, tá vendo? Daza rompeu. Ó, ó. Pivô de alta, comentei também, hein? Ó, fundo, topo, fundo superior. Rompeu aqui. Compra, volume, massa, entrou. Bonito. Só não foi um candle bonito ainda, assim, de rompimento. Mas tá legal, tá? Tá ganhando força. Papel caiu muito, né? Tem espaço. Inepar, feia, repique. Ser ou não ser, é essa questão. Ó, ativou uma comprinha aqui, tá? Ontem entrou. R$7,90. Essa galera aqui toda foi estopada, quem tava vendido aqui, ó. Ó. Virou legal com volume, hein? Magazine Luiza já falei, né? PDG nada, 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 acabou o volume da PDG, ó. Estão pensando. O que a gente faz agora, galera? Bife, também, movimento de alta, 9 e 1. Estopou essa galera que entrou vendido aqui, ó. No 9 e 3, tá? Foi estopado, estope aqui. Bife. 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 Sarna, nada a fazer. Guararapes, feia. Vilide, feia. CA. Deixa eu ver, ó. CA tem espaço, hein? Ó, 60 minutos aí, ó. Tá? Tem um... Se ela passar aqui, ó. Ela tem um belo espaço pra subir, hein? Tá? 16% não ficar de olho. Beleza? Tá saindo superar a 21. Estopando a venda aqui. Tecniza nada. Login nada. Unipar nada. Nada, né? Meio fraca a bolsa, tá? Não tem muito o que falar, não, galera. Tem uns 9 e 1, né? Normais, tá? Mas... Tudo tem pro back, ó. Tudo pro back na 9. A maioria pro back na 9, tá? Ó. Deixa eu ver, e se estopou. Vamos lá ver. Tem que perder uma mínima, tá? Vamos ver essa mínima aqui, quanto foi. 31,48. E essa? 31,44. Então, ativou. Ativou o trade de venda. O stop tava aqui em cima. Foi estopado, tá? Hoje. Ibe. É, sem volume, nada de mal. Hoje foi o dia dado, né, cara? Deixaram o cara comprar, né? Nitidamente, tá? A gente percebe logo. Volume muito baixo. Ativos subindo tanto assim e deixaram. Não teve briga. Eu acompanhei vários ativos. Não teve briga. Foi bem tranquilo hoje, tá? Os vendedores sumiram, né? A pressão de venda, melhor falando. Muito fraco mesmo nessa bolsa, hein? Vamos lá. Vamos ver o que caiu aí. Jfem, ó. Que vendão lindo, cara. Vendão lindo. Olha a vendinha aqui, ó. Duas shooting star, tá vendo, ó? 22% já, ó. Tradezinho alertado também. Feia, barra elefante de ignição, tá? Tá perdendo fundo histórico? Perdendo fundo histórico. A Maré falou que vai fazer aumento de capital, né? Aí já era. Preço 1,45, eu acho. 1,44. Então tem espaço pra cair. Tá? Recrução é aquilo que eu falo, ó. Shooting star, perdeu mínima venda. Tá aí. Coloca no bolso. 23%. Tipo bandeirinha de baixa também. Light. Light é aquela briga poderosa que tá tendo aí, ó. Que eu tô falando com alto volume. Muita volatilidade. Muita sombra, né? Muita briga vermelho, verde, vermelho, verde. Eu tô por fora. Manguinhos abriu venda, ó. Falei ontem, deixou duas sombras superiores. Chute star na 400, 921. Bico do pato. Perdeu mínima venda. Lucrinho aí de 3,30 por enquanto. Stop lá em cima. Aqui, tá? Comentada ontem também. Só que vender esse papel não vale a pena porque é mico. Mico não se vende. Prio. Prio não. Frio. É um topinho duplo, hein? Isso aí são 2G for price. Quando a abertura é igual a máximo, igual a mínimo, igual a fechamento. Chamado 2G 4 preços, for price. Aqui é um topo duplo, ó. Se perder topo 1, topo 2, se perder aqui, dá pra tentar uma vendinha. Mas não tem liquidez, né? Quem tem 2G for price, não tem liquidez. Oi BR perdeu a mínima histórica. Eu chamei atenção hoje no Insta, olha lá. Antes de perder, ela tava igualada. Eu falei, ó, cuidado com o Oi pra perder essa mínima, ó. Aí caiu mais 5%, tá? Show, show, show pra Alex. Alex tem um time doido, hein? Impressionante. Vamos lá. Até agora, 90% seguindo nossa expectativa, né? Ó a Vivi. Só a tendência de baixo, as médias todas caindo, né? Show, show, show. Aí. Olha lá. 8% já. Aqui. 22. Vai completar meu vazio gráfico aqui, provavelmente, tá? 1,34 aproximadamente. Springer. Ih, aí. 2G for price diário. Vamos ver se dá pra ver os negócios? Rapidinho, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Negócio. Não tá aparecendo. É 2G for price diário, cara. É 2G for price diário, cara. Agora vai, ó. Aí, o que que teve hoje? Nesse ativo. Ah, só abriu no fechamento? Ah, só abriu no leilão o ativo, ó. Engraçado. Será que tá tendo algum problema? Só teve negociação no leilão, ó. Tá vendo? Tá vendo? Às 17h05. Estranho isso. Bem estranho, hein? Tá tendo algum problema nesse ativo, tá? Às vezes ele fica fechado e isso aí vai... Vai ter algum problema aí, cara. 3 dias consecutivos, né? Negociação suspensa durante o dia. Tá vendo, ó. Aqui, esse aqui também ontem, ó. Só 17h05. Leilão. Provavelmente vai ter alguma coisa aí, tá? O papel tá suspenso, só abriu pra leilão. E aí, ó. Caindo, hein? Perigosíssimo. Fazia tempo que eu não via isso. Tipis, nada. Vamos lá. On, como é a onquinha? Ih, a onquinha devolveu tudo. Feia. DJT, Dow Jones, Transportation, tá? Lateral. Pimã segue tendência de baixa. E vamos que vamos, nada, tá? Chega. Chega, chega, chega. Vamos ver cripto rapidinho. O que 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 tá subindo e o que que tá caindo. Uni. Movimento de queda forte hoje, 13%. Opa, o que que é isso aqui? Pera aí. Tá perdendo fundo anterior, o pivô de baixa, tá? Pivô de baixa. CRV já vem numa tendência de baixa, né? Perdendo mais um fundinho. Flock, também queda forte, perdendo LTA, ó. Cuidado com essa LTA. Se perder, complica, Flock. Pode fazer a outra aqui, tá? Porque essa aqui perdeu, vou colocar a outra. ICP também bem feia, 9,3, ó. 9,3 de venda, 6,20 de lucro, hein? Tá? Lindo, lindo. Abaixo da 200 já. Média querendo abrir, ó. Esse é 3 de venda bonito, tá? ICP. CRV também fez o pullback, ó. Da mínima pra máxima. Aí perde a primeira mínima venda. Olha lá, 12%, tá? Solana, também, 9,3 de venda. Venda, 8,30 de lucro. Link também, venda ontem, ó. 8,20 de lucro. Uma já foi, vendinha. Aqui foi estopado, ó. Deu a venda, aí se que ainda estopou e depois voltou. Uma pena. Deixa eu passar algumas coisas aí. Se tiver alguma coisa, eu falo. 9,4 CRA já foi, né, ó. Batendo no alvo. Tá bem cheio, tá? Mercado cripto, ó. Ethereum abriu venda, 9,3, ó. Lindo, lindo, lindo. 6,40. Vazião gráfico. Ombro, cabeça, ombro que eu falei pra vocês, ó. Ombro, cabeça, ombro, ó. Tá? Espaço pra cair, porque esse candle não fez fundo, né? Não deixou nenhum fundo, né? Então tem belo espaço pra cair, tá? O BTC Tá meio travadão, né? Adoro o topinho duplo, assim, mas não vamos nesse topo duplo meio lateralizado, não. Mas pode surtir um efeito, tá? Você perder essa 21, complica, né? Tá numa focinha compradora agora no intraday, ó. Tá vendo, ó? Tão tentando levantar ele, mas sem volume, ó. Pra ele, pelo menos, fechar muito abaixo do supor. Aqui a média abrindo. Olha a média abrindo. Olha a venda hoje. Ontem, né? Ó. Olha lá a coisa linda. Média junta, você fica só esperando, ó. Eu tava fazendo meu curso ontem, quando eu vi essa pancada, ó. 2,20 de lucro, inicialmente. Aí depois faz pullback e vai abrindo venda, tá? É isso, ó. Média junta, você se prepara. Lindo, lindo, lindo. Agora abriu, ele faz o movimento de retorno. Tá? E a Binance BNB. Vamos ver o BNB? Opa, uma pena. Tá devolvendo muito. Eu falei do volume alto, né? Desse dia, ó. Já achei estranho. E esse dia aqui também, ontem, né? Pô, uma pena. O rompimento é tão bonito. Não pode perder essa 21, tá? Vamos ver se deixa o martelinho. Uma pena, realmente. Conseguiu se manter, cara. O Bitcoin chama todo mundo pra venda, cara. Impressionante. É muito correlacionado esse mercado. Né? Muito correlacionado. Ripple indo pro brejo, ó. Ó, 9,3 de venda, ó. 4,80 de lucro. Zcash, venda também. Deixa eu ver o nosso aqui rapidinho. Pode. Teve um aluno que pediu um ativo CLSA3. Deixa eu ver. É no Profit. Pera aí. Deixa eu pegar o Profit aqui. Tem que abrir de novo. Pediu outro dia. Acabei esquecendo. Não sei se ele vai estar vendo aí, tá? Ah, desculpa, eu esqueci. CLSA3. É, não tem ações. A só tinha esse ativo, né? CLSA3. Eu me lembro. Não tá tendo mais, não, ó. Será que não atualizou? CLSA. Ah, tem, ó. Clear Sale, ó. Deixa eu ver o semanal primeiro. Tem que olhar o papel, né? Que eu nunca vi. Vamos olhar. Fundo duplo. Vamos olhar, ó. Não sei se é um fundo duplo não, tá? Perdeu um pouquinho. Mas é que é um rompimento de topo. Então, mensal tá interessante. Tem espaço pra subir, tá? Já tá com 9,21. 9 acima da 21. Volume entrou. Pode ser um padrão de... Tipo fundo arredondado, tá vendo? Colômbio bem baixo. Aqui alto, baixo, alto de novo. Então, mensal bonito. Semanal. Cara, dá até pra aceitar, sim, esse fundo duplo, tá? Dá pra aceitar esse fundinho duplo. Beleza? Chegou esticado. Aí você não faz a compra. Fez o pullback. Você entrou aqui, ó. No pullback, tá? Tá vendo? Aqui foi a entrada. Ó. Pullback. Esticado não compra. Isso aqui jamais. Tá chegando num trade com 100% de lucro. 100%? Putz. Aí não dá, cara. Aí, ó. Corrige. Corrigiu quanto? 26. Tá bom. Um quarto. E depois foi. Já tá com lucrinho de quanto? Vamos ver. Chegou a dar um lucro já de 23%. Tô vendo que beleza? Papel bom, hein? Ó, caminho livre. Qual é o primeiro obstáculo que ele vai ter? Aqui, ó. Esse topo. 11,58. Então, dá pra subir ainda 47. Depois, lá em cima. Tá? Depois é só aquela zoninha lá de... 29, aproximadamente. Tá? Deixa eu ver o diário. Rompeu uma belíssima LTB. Fez o pullback aqui. 9, cruzou 21. Deixa eu ver se o set up da onda deu stop. O set up da onda foi entrada aqui, ó. Tá vendo, ó. Não deu stop. Stop tá aqui embaixo, ó. Demorou aí, mas não deu stop, tá? Depois tivemos um 9,3 aqui. Outro 9,3 aqui. Um 9,2 aqui. Meu Deus, que papel bom, cara. Tudo dando certo. Um PC aqui. Que papel bom. O que que eles andou? Meu Deus, muito bom. Olha que rompimento. Anteontem, agora sexta e agora voltou. Dois dias, tá? Deixa eu ver se foi no leilão isso aqui. Não. Olha que alta. Meu Deus. Putz. Putz. Foi igual a... A cash hoje, cara. Não parou, ó. Meu Deus. Aí mata o cara que tá vendido. Aí depois corrige, né? Cash provavelmente vai corrigir, tá? Aí deu um PC aqui, mas falhou. Mas aquele detalhe do PC que eu não gosto, ó. Faz o zigue-zague antes da 21, tá? Eu gosto de PC que vem direto, tá? Da 21. Agora ficou meio feia, tá? Tem que ter cuidado. Se perder essa mínima, pode jogar aqui embaixo. Uns 60 minutos. Olha a cash. Também esticadona, hein? Tá? Deve entrar amanhã uma... Movimento de correção em cash. Cuidado. Quem comprou muito hoje foi o JP Morgan com... Não, Morgan Stanley com o BS, né? Mas olha que trade, pessoal. Olha esse trade na cash. Coisa linda. Olha, o que que eu falo? Média junta, ó. Todas as médias juntas. Olha, olha. Rompiu, ó. Barra elefante. Foi. Foi, foi, foi. Ó. 13,80%, 14%. Tá? Setup da barra elefante. Médias juntas. Divergiram. Todas abriram o leque. Agora coloca no bolso, né? Tá? Pegou o trade já. Um day trade excepcional. Tá? Excepcional. Quem viu, né? É isso, então. Um abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã.